O que modifica o beat é o mano loge, o magnífico, o magnífico É só brava Ela gosta quando empurra de vaca enforcando ela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Olha essa puta tá quase gozando, ela me pede depressa Só cabucada, cavu cabucada, só cabucada acabando com ela Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor É só botar, demotar, 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 demotar Pode arrastar com a bunda gostoso você em pica Sarralavinha no grau, vem rebolando por cima Sarralavinha no grau, vem rebolando por cima Sarralavinha no grau, vem rebolando por cima Pedido gostoso, caso tenha contagi Dança com a sua colega, que cacai suas amiguitas Sarralavinha no grau, vem rebolando por cima Sarralavinha no grau, vem rebolando por cima Vai nifita, vem nifita, vai nifita, vai nifita, vai nifita, vai nifita Trava na pica, soca na buceta, vai nifita, vai nifita, vai nifita Vai nifita, vem nifita, trava na pica, senta na buceta Vai nifita, vem nifita, vai nifita, vai nifita, vai nifita, vai nifita, vai nifita Trava na pica, soca na buceta Vai nifita, vem nifita, vai nifita, vai nifita Oi, vai nifita, vem nifita, trava na pica, senta na buceta O que modifica o beat é o mano loja O magnífico, o magnífico É só brava! O magnífico